Mano, do nada, era que eu tô andando de Porsche, eu tô andando na cadeira comprando um lanche no MEC, entendeu? É mais a hora que eu vi pra aquele Jetta que cê ri... Nossa! Moça, tem vaga pra aleijar e esperar? Eu acabei de pagar um mico que eu acho que eu nunca paguei na vida. Sim, sem motivo, do nada, aqueles retardados me levaram no drive-thru do McDonald's de cadeira de roda. Tudo bem, né? Eu tô em quatro pneus, quatro rodas, mas não é muito assim que funciona. Eu fui no drive-thru, paguei um mico do caralho, mas assiste o vídeo até o final, deixa o like se você gosta desses mais vídeos. A gente tá fazendo um vídeo mais descontraído, mais nosso dia-a-dia mesmo, se você gostar, comenta aí, tamo junto e agora bora dar risada. Ó, a gente acabou de ter uma ideia. Acabamos de ter uma ideia aqui, o Debbie vai no drive-thru. Não, do nada. Do nada, do nada. Do nada, você tem que me contratar, paguei. Ô, tem que fazer a pose pra cá, paguei, tá? Você tem que me contratar. Não, não vai passar em cima da tartaruga. Peraí, peraí, peraí. Não, tem que ser lá. Não, é igual o carro. Vai, vai, vai. É igual o carro, mano. É igual o carro. Tem que passar na tartaruga. Quero ver o tio Zé aguentar subir isso aí. Nossa! Ah não, velho, do nada eu meti um drive-thru de cadeira de roda. Eu não tô só me empinando, tio. Porque aqui é louco. Tio Zé aguentando, meu caralho. Vou logo 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 logo. Caralho, olha a altura disso aqui, mano. É, caiu um daqui, cara. Ai, tem um Siviki com o pezinho ali, bonitinho. É, encontro em Siviki, agora que eu vi o que você falou. A galera não bate, entendeu? Ele é mais pro peso. Não, tirar uma foto dele aqui, ó. Peraí, tirar uma foto dele aqui, ó. Oi, boa noite. Oi, boa noite, só virutinho, tá? Tá bom. Se eu for expulso, vocês estão com ele. Eu sei que custa um de um drive-thru. Ah, meu gelo no carro. Ela não deve estar entendendo nada, velho. Pode falar, pessoal. Boa noite. Eu gostaria de um quarteirão. Dá a volta no quarteirão com batata e bebida? Isso. Coca-Cola sem gelo. Eu quero outro como McChicken. Galinha. Caralho, velho. A gente só gosta de comer galinha. A gente tá da família. Ah, tá certo, velho. É canibalismo você comer galinha. Ah, o Wellington tem galinha. Só isso mesmo? Não. Um McGalinha. Um McBacon. Um Magnifico Bacon pra mim. O que você joga? É o com bacon? É, com bacon. Ô, viado, que giga. Eu tô do drive-thru de cadeira de volta. Coca. Peraí, viado. Onde você acha que você vai? Calma aí. Calma. Tá parado. Puxei o freio. Puxei o freio. Quem mais vai? Quem mais vai? Um sorvete aí. Sorvete do quê? Sorvete de baunilha. Sorvete de baunilha. Casquinha mesmo? Casquinha. Casquinha. Vamos. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Mentira, ele quer isso. Não vem meter o laco, não. Quanto deu aí? 71,60. Quanto? 71,60. Tudo? Aproximação. Não, aproximação. Sai. Não, não, não. Sai do meu. Não dá pra puta. Ué, mas tem quantos lanches aí? Alguém só, eu, sai pedir lanche aí? Não, não pediu. Humilhado, velho. Pô, você vê a cara, o maluco? Ah, ele tinha lá. Olha aí, ó. Um de bacon. Que rolê, ele é ator. Eu odeio vocês. Ô, Marcela, você já viu algum carro tão da hora e como isso? Vamos lá. Você já ganhou algum cadeirante no drive-thru? Caralho. Caralho. Caralho, que horroroso, velho. Mas a hora que eu vi foi aquele jetta que você me... Nossa. Ô, esqueça tudo. Caralho. Vai, é famoso. Não assiste o canal nem fudendo, velho. Olha aí, cara. Caralho, velho. Nossa, ganhou o lanche. Ganhou, ganhou. Não vou pagar mais lanche, né? Ganhou. Ganhou o lanche. Não vou pagar. Tá na merda. Ai, caralho. Muito bom, velho. Quando que você ganha? Mano, do nada. Era eu tô andando de Porsche, já tô andando na cadeira comprando lanche do Mac, entendeu? Vai, trouxa. Vai, você fica aí. Ô, não dá pra usar um desse negócio aí pra bater nele, não? Tchau. Tchau, mano. É isso aí. Valeu, vou trabalhar aí. Sai empinando, sai empinando. Ele vai empinar mesmo. Empinando, empinando. Eu vou retirar o lanche. Eu vou retirar o lanche. Moço, você já viu algum carro tão da hora no drive-thru? Igual o meu. As duas casquinhas já foi. Obrigado. Sim, as duas casquinhas já foi. A Coca-Cola também já foi. Mas não sabe, moço. Se você não sabe... Galinha, vai comer galinha. Mano, imagina o cara da Tucson, tendo a entender porque que um aleijado tá no... Moça, tem vaga pra aleijado esperar? Aquilo é aleijado, moço. Não fala assim, não. Obrigada. Eu vou... Me para na vaga. Eu tenho direitos. Puxa a frente de mão, por favor. Já bom, né? Exato. Puta preconceito. Não tem símbolo de cadernante. Eu já tô... Como é que eu desço? Ai, caralho, moleque. Quinta vez no meu vídeo. Como é que eu desço? Mano, é segura na... Segura na mão de Deus e vai. Desce de ladinho. Desce de ladinho. Desce de trapézico, velho. Vai ficar pior do que. Desenrola, bate. Tudo certo pra dar errado. Nossa, você deu o ponto de segurança, com certeza. É verdade. Panturilha, meu. Mostra de novo, mostra de novo. Cadê a panturilha? Você é malhada que eu treinei on. Você vê como ela é falsa? Tá todo dub. Cadê o Brasil? É verdade, né? Eu gosto do Brasil. Moça, como é que eu faço pra descer? É muito envelado. Espera aí. Nossa, até a próxima reação. Você me fez o canudo, meu amor? Mel. Mel, quibe. Quibe surdo. Quibe surdo. Olha isso, mano. Caraca, ela não terminou. Você viu? Os olhos só tem um pedacinho. Ela quer a maior parte. Você quer também? Vem cá. Close e frente? É. Manda aí. Assina a parte da minha frente. Vamos ver o caralho. Vocês dois. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos que é, gente. Vamos que é que assina. É, as fotos peladas é só no OnlyFans. 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 É que tem flans. É verdade, se a galera quiser entrar no Close Friends aí, ó. Verdade, assina o Close Friends lá no Instagram. O Brasil já pede lá. E não vai ter fotos peladas, talvez. No? Para, seu sonho, velho. Eu quero ver você descendo isso daqui. Eu não vou tocar, não. Eu tô pegando isso. Pau em orcu. Tchau, obrigado. Olha o Medin. Vai, Dan. Sem as mãos. Sai, o viado. Sem as mãos é foda. É aí, eu vou passando os dentes. Vai ficar com as pernas, mas não adianta muito. Nossa, caralho, velho. Hoje é o dia, já saiu. É, nossa, saiu louco. Ganha um merda e dá uma dessa. Meu Deus. Mas eu vi sem roda, só pra avisar. Caralho. Ô, gente. Já tô falando. Family friendly. Mas, Gabriel, desculpa, só o outro. Viado, fecharam o bagulho. Fecharam o botão. Caralho. Falaram foda-se, não quero mais trabalhar. Ô, Margarise. Fecharam o drive-in-true só porque o dub entrou. Aí é foda, né, mano? E aí, pra quem ainda não sabe pra que serve uma Porsche, serve pra isso. Pra poder usar de estrutura, pra poder comer o seu McDonald's em paz. Olha essa M5, coisa mais linda, velho. Me dê, papai. E aí, M5 ou Porsche? M5 ou Porsche? Quem ganha no racha? Original, né? Ah, o ronco tá absurdo desse carro. Tá. E aí, rapariga, quem você acha que ganha no racha? Porsche ou eu vou pro M5? Verdade. Eu sou monstro demais. Apenharam o quê? Você põe com o saco na sua boca. Que absurdo. Olha isso, mano. Sinto vontade de comer. Ainda ganhei um lanche. Ó, ó, ó. Meu Deus. Não, não. Não, não. Não consegue, né, meu? Vamos tentar trabalhar de... Meu Deus. Meu, esse cara aqui, ele é um cara de caráter, gente. Ó, perdeu tudo. Perdeu tudo. É porque ele tá... Mamãe te ama, ela te acha um cara de caráter. Otário, velho. A sogra também. Só isso. Ela te acha um cara de caráter. Só isso. Não, um cara de caráter. Porque o ex da minha mulher é bonito e eu tenho caráter. Mentirosão. Nós vamos andar? Não. Caralho, você faz milagre? Por quê? Eu vim com ela pra... Como é que eu vou fazer pra andar? Ele bugou. Deu erro do Windows. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É mais suave. Aquele secuente se é de boa, os vendidos estão de boa. É só não causar. Se não causar parada, os caras ficam de boa. Não, mas é só de boa. Tá de boa? Tu vem aqui sempre? Tu vem. Tchau.